O movimento Vem Pra Rua está de volta. Em Francisco Beltrão, os representantes pretendem repetir a dose. Na edição passada, que aconteceu no dia 15 de março, 5.500 pessoas uniram forças para mostrar a sua indignação contra o governo e protestar por um Brasil ético e sem corrupção. Um novo protesto está marcado para o dia 12 de abril, neste domingo, e pretende ser ainda maior. A mobilização, que surgiu nas redes sociais, ganhou força. O movimento irá destacar a transparência absoluta nas operações do BNDES, o Fora Dilma, seja por cassação, renúncia ou impeachment, e ainda a proteção da operação Lava Jato. As reivindicações desse protesto do dia 12 é que haja transparência nos empréstimos do BNDES, para que o governo justifique por que emprestou dinheiro secretamente para outros países, ou fora Dilma, seja por renúncia, cassação ou impeachment. Tudo isso dentro da lei, mas hoje a gente, ela não tem confiança do povo. E quando o presidente não tem confiança, ele não tem condições de assumir. Para domingo, as regras são as mesmas. A passeata começa pontualmente às 15 horas e seguirá pelas principais ruas da cidade. Os organizadores orientam que as pessoas cheguem antes, assim poderão preparar cartazes, encher balão e até mesmo pintar o rosto. Haverá transporte urbano com ônibus de 30 em 30 minutos. As roupas devem ser nas cores verde e amarelo. E quem quiser, pode levar outros itens, como a pito, vovuzela, panela e a bandeira do Brasil. Elas podem participar indo ao protesto. O que é essa ideia? Mexa-se, saia de casa, venha para a rua, diga o que você pensa. O ideal é que você use alguma camisa do Brasil, ou tons de amarelo, verde. Não use nenhum elemento na cor vermelha. Pode ir despreocupado, nós teremos a parte de segurança. No último protesto, nós tivemos famílias com crianças, pessoas mais velhas. Nós tivemos até animais de estimação. Então vai ser um lugar bem seguro e é uma forma de a gente mostrar que o povo está unido, que sabe o que quer e sabe que o Brasil poderia estar melhor.